Então vamos lá? Tá todo mundo caindo fora da Bolsa de Valores? Será que é isso que tá acontecendo? Eu não sei se vocês viram a notícia do dia de hoje, mas é. Tesouro Direto tem captação líquida recorde, 1,92 bilhão em outubro. O que a gente tá falando? Entrou quase 2 bilhões de reais no Tesouro Direto, no programa de títulos públicos, pra você poder comprar e receber uma rentabilidadezinha. Você empresta dinheiro pro governo, é praticamente isso. E os títulos mais vendidos aqui dizem muito sobre o perfil desse investidor que correu pro Tesouro Direto. A maior parte dos títulos são títulos atrelados ao IPCA. Então é o Tesouro IPCA+, né? Por quê? Ele é o título do Tesouro que oferece aquela taxinha, oferece 7% mais IPCA, ou seja, ele cobre a inflação. As pessoas estão com medo do demôniozão, da inflação que realmente pegou pesado esse ano, né? E com isso, 46,7% dessas vendas foram pra esse tipo de título. E com isso, algumas pessoas estavam me perguntando hoje, Raul, ainda tem muito espaço pra Bolsa de Valores cair, cara? Porque se as pessoas estão correndo, se os investidores estão correndo pro Tesouro Direto, significa que eles não estão indo pra Bolsa de Valores. E é claro que se não tem esse dinheiro novo entrando ali, com frequência, aqueles tantos investidores que vinha vindo, um aumento de CPFs consistentemente, a gente tem uma tendência então a ver a Bolsa de Valores ali cair, né? É quase um cenário previsível, né? Toda vez ali que a taxa de juros sobe, a gente tem uma queda no índice Ibovespa. Toda vez que a taxa de juros desce, a gente tem uma alta no Ibovespa. Então, como recentemente a gente tem visto a Selic, ou seja, se você não quiser fazer nada hoje, você fala assim, Raul, vou pegar 100 mil reais, vou largar lá no banco, a Selic vai te pagar 7,75% ao ano. Ok, tem inflação, tem sei lá o quê, mas na cabeça do cara comum, o cara que tá deitadão ali na sala dele, vendo a novela, o Fantástico, ele senta ali e fala assim, putz cara, se eu pegar então 100 mil reais ali da minha fazendinha, né? Eu tenho ali uns 7 cabecinhas de gado no negócio que eu alugo ali, se eu vender meu gado ali, vender mais uns negocinhos meus aqui, eu junto 100 mil, eu ganho 7 mil e 500 todo ano sem fazer nada, né? É isso, eu fico sentado aqui ganhando 500 por mês, o cara pega ali e faz. Ah, eu vendi meu apartamento ali, cara, vendi meu apartamento então por 500 mil reais, né? Eu vendi aqui o apartamento, eu vou pegar aqui, boto ali esse dinheiro, eu ganho aqui 38 mil reais por ano sem fazer nada. Então eu ganho ali 3.229, pra que que eu vou me arriscar mantendo um apartamento, né? Alugando, deixando o imobiliário, esse negócio pode desalugar, se eu posso ganhar 3.229 reais todos os meses só na Maceióta. Ah, Raul, mas eu posso alugar esse apartamento mais caro, um apartamento de meio milhão. Tudo bem, mas esse aqui não tem dor de cabeça nenhuma. Você acha que o cara não pensa? Então o que o pessoal tá pensando é isso. E quando você olha isso aqui, você ainda tá falando um cara que é muito preguiçoso, aquele cara que ele quer ali deixar o dinheiro do Tesouro Selic, que você pode tirar a hora que você quiser, que você pode fazer o que você quiser. Título mesmo do Tesouro normal, tá oferecendo 11.8%. Lá na Isa, você pode abrir lá, né? Vou mostrar pra vocês aqui hoje, ó. A gente pega aqui, ó. Vamos ver que título tem aqui agora, ao vivasso. Você olha aqui, o Selic tá oferecendo ainda 7.75 mais 0.11% ou mais 0.26, dependendo de qual Selic você quer pegar, 2024, 2027. O Prefixado tá oferecendo 11.87. Então se o cara não tiver pressa pra esse dinheiro, né? Lembra o nosso cara lá do 100 mil? Ele pega esse dinheirinho dele aqui, ó. Ele tá ganhando mais 11.87% ao ano. Ou seja, ele tá ganhando 11.870 reais aí todos os anos. No ano que vem ele ganha mais ainda. Então se ele não tirar, não antecipar esse título antes do vencimento, e deixar o dinheiro lá de novo, né? Ele ainda pode pegar em cima de 111.870 reais. Então mais 11.87% ali, cara. Então ele pode ganhar mais 13.278 no outro ano. Você acha que o cara realmente não chega aqui e reflete? Porque assim, a gente não tá falando de uma coisa super arriscada. Não estamos falando de investir numa bolsa de valores que pode cair amanhã ou que pode sumir com esse dinheiro de uma hora pra outra. Isso importa muito pro cidadão comum. Ele olha isso aqui agora, né? E fala assim, cara, se eu pego um titulozinho desse aqui e deixo na maciota, sem fazer nada, eu tô com o meu patrimôniozinho crescendo ali. E outra coisa, isso aqui é do governo federal. Ele sabe que o governo pode imprimir dinheiro. Ele sabe que o governo não vai dar calote nele, né? Não é uma instituição da esquina. Então aqui é um investimento seguro pagando isso aqui. Quando você vê nesse nível de taxa de juros, né? Com o IPCA cobrindo inflação e mais 5.10, o cidadão começa a refletir. Então sim, né? A gente ainda tem muito espaço pra Selic aumentar e esse movimento se tornar cada vez maior. E a Bolsa, sim, deve começar a crescer de forma mais lenta, pelo menos enquanto a Selic estiver nesse nível. É claro que a gente deu uma flincada aqui hoje, deu uma subidinha, 104, mil pontos, alguma coisa. Ver um resultado trimestral fora da curva, pode ser que a situação vá melhorando. Mas a tendência, quando a gente vê a taxa de juros subir na intensidade e na velocidade que ela tá subindo, é ali aquele cara que não entende muito de mercado, ele sentar e falar, putz, tem um interesse aqui. É claro que a gente que é mais experiente, você tá aqui, você sabe. Putz, ah, não, Raul, isso é muito pouco, né? A gente vai comparar isso aqui com um investimento de verdade feito numa ação legal e tal, pode render muito mais. Só que pro cara que não quer, que ele quer a paz ali, ele olha pra isso aqui e ele vê uma grande oportunidade. Então assim, a gente pode esperar por grandes oportunidades de compra. Esse momento pra gente que é investidor aqui é ótimo, tá? Tem nada contra também você querer pegar um titulozinho ali. Tudo bem, né? Se quiser, inclusive, tem aí. Eu vou deixar o link pra você abrir conta na Risa lá, se você quiser pegar os títulos aí. Mas assim, não deixa de investir porque é nesse momento que o pessoal não tá tão otimista com bolsa, que o cenário não tá tão legal ali pra bolsa, não parece estar, que são as melhores oportunidades que se desenham. Então assim, você esperou por isso a vida toda, cara. Se você investe há muitos anos, você tem encontrado grandes momentos aqui agora e são esses momentos que vão te enriquecer. São esses momentos que vão te transformar aí num cara que tem uma rentabilidade assustadora, né? Um barce da vida pode estar entre nós aqui agora, né? Um cara que vai fazer investimentos consistentemente até chegar no ponto ali. Então não se distraiam, não desfoquem com essas coisas, sabe? Faz ali, quer ter um pouquinho, tenha, mas não desfoca com essas coisas. Tem grandes oportunidades pintando, tem muita coisa legal. E eu tô aqui lembrando vocês novamente, dia 21 de janeiro, a gente tem ali a solução definitiva. No dia 21 de janeiro começa lá, então, a nova turma da UVP, a turma 9, cara. E essa é a sua turma, né, cara? Começar o ano já com o pé direito, você começa ali já investindo no Brasil, no exterior, vai aprender a analisar ações, vai aprender a analisar esses cenários, vai aprender a fazer tudo isso aqui por conta própria. Então não deixa, cara, não deixa de vir agora, né? Ir lá, clicar no link, auvp.com.br, tá? Você pode ir lá agora e já fazer sua matrícula pra se preparar pra turma de janeiro. Por quê? Porque a turma de janeiro enche rápido, já tá quase cheio, eu fico avisando aqui, depois você vai conseguir vaga pra maio. E aí vai ficar, nossa, Raul não me avisou e tal. Então tá bom? Então beijão pra vocês e até o próximo vídeo. E aí vai ficar, tá bom? Obrigado.